Chegamos lá, ninguém pra trabalhar, não tem respirador, não tem equipamento, não tem pessoal, não tem médico, não tem logística, não tem nada. Basicamente o Ministério da Saúde nesse momento, através do Governo Federal, mandava dinheiro pros estados, era isso. E mais nada. E cada um faz o teu. É, mas as coisas que só cabiam a nós, ou seja, que eles poderiam, que os estados não conseguiam fazer, não tava ninguém fazendo. Então, pra você entender, essa estrutura executiva, ela funcionou redonda. E nós apoiamos os estados e municípios do Brasil inteiro com tudo, sem distinção de política, bandeira, partido político, esquerda, direita, nada. Então, é preciso compreender que esse desenho funcionou. E graças a esse desenho nós salvamos milhares de vidas, cara. Nós salvamos milhares de vidas com a estrutura. Não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha porra nenhuma. Nada. Era a estrutura. Qual é a... Quando a gente entendeu a manobra, tava no meio da discussão que o tal remédio pra fase final era ruim. Falei, pô, mas se o remédio é ruim pra fase final e ficar em casa é ruim, tá tudo errado. Chama os médicos. Chama o Conselho Federal de Medicina. Raciocínio lógico, né? Chama... Como é que bota todo mundo sentado? Qual é a solução? Pazuello, a solução é simples. Procure imediatamente a unidade básica de saúde. Imediatamente, nos primeiros sintomas. Tratamento precoce. O médico vai diagnosticá-lo. Se vai diagnosticá-lo que é positivo de covid, vai apoiar em exames laboratoriais, vai apoiar em testes, vai apoiar em imagens, vai apoiar na pandemia, nos sintomas. Mas vai te diagnosticar. Coisa que não era diagnosticado. Compreende a merda. Como só podia diagnosticar teste e não tinha processamento de teste. Olha só. Vou explicar. Lei. Só pode diagnosticar com teste. Aí vai e compra, não sei quantos milhões de testes. Já estavam comprados. Mas cadê o processamento do teste? Ah, pois é. Não tem equipamento para processar teste. Não há equipamento para processar os testes. Como não tem processamento? E agora, cara? Temos que criar estruturas fabricadas de processamento de teste. Três, quatro grandes processamentos de teste no país com logística para transportar os testes. As pessoas estão morrendo sem diagnóstico. Porque não pode diagnosticar sem teste. Vou repetir. Entendeu o pacote da chegada? É assim. Está todo mundo morrendo. E lá no atestado? Pois é. Uma ponta amarra a outra. Não está diagnosticado. Uma ponta solta a outra. Não está diagnosticado. E assim a gente não sabia nem para onde andava. E foi assim que nós chegamos no Ministério. E aí, brother, a gente forneceu equipamento, medicamento, recurso, respiradores, bombas de infusão, logística, transporte, avião, tudo para todos os estados e municípios do país. E aí a gente conseguiu segurar o impacto. E aí E aí E aí E E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma